No ciclo de vida de uma API RESTful, existe a fase onde você desenvolve a API, depois os consumidores daquela API vão usar a API, se beneficiar dela, mas vai chegar uma hora que é o fim, né? Vai ter a morte dessa API. Por algum motivo, pode ser que você tenha uma nova versão, ou ela não vai existir mais por algum outro motivo. Como que você faz o sepultamento da sua API? Vamos falar sobre isso. Primeira coisa, especialmente se for uma API pública, que tem muitos consumidores usando essa API, você não deve matar essa API de uma hora para outra, você deve avisar com antecedência, tipo seis meses, um ano, ou talvez até mais de antecedência para os consumidores. Depois, segunda coisa, você tem que depreciar essa API, deixar ela funcionando normalmente, porém depreciada, ou seja, desencorajando as pessoas a usar essa API. E terceiro, depois desse tempo que você vai dar para os seus consumidores se adequarem, ou com uma nova versão, ou com uma outra solução, aí sim você mata e enterra a sua API. Então, lembra disso. Nunca você, a não ser casos que você tem total controle, nunca você mata a sua API de um dia para o outro, né? E aí, quando chegar o dia do funeral, ou seja, o dia que você vai falar, a partir de hoje, essa API não tem mais suporte, não funciona mais, você deve retornar o status 404, que é not found, não encontrado, ou ainda o status 410, que significa gone, ou seja, que já existiu um dia, mas agora não existe mais. Quando eu faço uma requisição nesse endpoint, barra v2, barra restaurantes, que é a versão 2, volta aqui tudo certinho, status 200, né? Mas se eu mudar aqui para v1, considerando então que a minha v1 é uma versão de uma API que não existe mais suporte, que ela já foi sepultada, né? Vamos dizer assim, e eu faço a requisição, não retorna nada no corpo, e o status é 410, gone, ou seja, está me indicando que essa API já existiu, mas agora ela não existe mais.